Eu sou um pequeno girino de Godzilla, e se eu quiser crescer e evoluir, eu terei que enfrentar grandes predadores e grandes desafios. E mesmo eu sendo um pequeno filhote, eu já tinha um poder de um Godzilla. Mas mesmo com todos esses desafios, eu fiz um amigo! Eu virei amigo de um Godzilla filhote, o nome dele era Menila. Mas um gigante Mecha Godzilla caçou o meu amigo na minha frente, e eu não pude fazer nada. E se eu quiser vingar o meu amigo, eu terei que evoluir e evoluir, até me tornar o verdadeiro gigante Serpente Godzilla. Será que eu consegui vingar o meu amigo? Será que eu consegui destruir o Mecha Godzilla? Tudo isso e muito mais em apenas 20 minutos! Vocês estão rindo de quê? Que isso, hein? Eu sou um girino! Vocês estão rindo porque eu sou um girino? Vocês acabaram de ver o início todo emocionante, e chega aqui no início do vídeo, eu sou um girino. Você é um girino! O que tem tão engraçado eu ser um girino? E você vai me morder por quê? Porque isso é realmente engraçado. É, você acha engraçado eu ser mordido? Ou é engraçado por que você está mordendo? É, você acha engraçado quando ele me morde? Porque eu não acho não! É! Eu sou um pequeno girino. Mas eu não sou qualquer girino! Eu sou um girino godzilla dinossauro! Sabe por quê? Porque esse, esse pequeno e minúsculo girino aqui vai evoluir para nada mais e nada menos que uma serpente godzilla dinossauro. O nome é meio grande, mas nós vamos evoluir para isso. É, mas olha aqui ó, nós somos um pequeno girino. Mas eu já estou aqui há um tempinho, e eu fiquei com medo, porque apareceu uns megalodontes aqui. E como eu era um girino mais menor, eu tinha me escondido assim ó, aí o megalodon não me viu. Opa, opa, eu tive a impressão que eu vi ele passando ali. É, então eu acho melhor a gente ver se a gente já pode sair do oceano, né? Porque o girino uma hora evolui e sai do oceano, tá? Que eu sou um pequeno e minúsculo girino, mas eu acho que já está na hora de eu sair do oceano, não é verdade? Então vamos tentar sair daqui. Será que eu já posso viver fora da água? Ou eu ainda sou um girino dependente da água? Ai, tomara que eu já consiga sair da água. Porque na água tem megalodons, e megalodons são muito perigosos. Ai, será que eu vou conseguir sobreviver fora da água? Comente aí. Então vamos lá, hein? Nossos primeiros passos fora da água. Pera aí, eu sou uma cobra. Não é meus primeiros passos. Minhas primeiras rastejadas fora da água. Vamos lá, vamos lá, e... Ai, minha tela está ficando vermelha. Será que eu vou sobreviver? É? Opa, ela começou a clarear. Deve ser porque foi minha primeira vez respirando aqui esse gênio. E... Olha aí meu tamanzinho. É, e eu tive a impressão que eu acabei de diminuir mais. Ah, eu devo ter diminuído porque a água está saindo do meu corpo, né? Então eu fiquei menor ainda. E olha como somos! Ó, já temos um pouco da coloração do Godzilla. Olhem a cor do Godzilla. Minha coloração é um pouco parecida. Opa, que rugido foi esse? É... Parece que aqui fora tem mais perigos do que dentro da água. Dentro da água tinha megalodontes. Mas aqui fora parece que tem coisas mais perigosas. Opa, está tudo tremendo. Seja lá o que for que está chegando, está bem perto. É... Vocês não vão acreditar no que apareceu. Apareceu um tigre! Cara, mas esse tigre é meio diferente, né? Aí ele está vindo na minha direção. É... Eu acho que eu vou voltar para a água. Vou correr para a água porque aqui fora apareceu um tigre. Nossa, esse tigre é meio estranho, mas ainda é um tigre. Vamos correr para a água? Ah, é porque pelo menos dentro da água estava muito mais seguro. Então vamos mergulhar. Entre um megalodon Godzilla e um tigre... É, eu prefiro o tigre. Ai, tigre pode vir aqui. Eu prefiro você, tigre. Eu prefiro enfrentar você. Nossa, tigre. Ai, eu prefiro enfrentar mil vezes o tigre. Eu acho que eu vou ter que usar o banheiro depois desse vídeo porque... Eu estou cagado de medo desse megalodon Godzilla. É... Agora eu vou ter que enfrentar... Esse tigre. É... Eu estou brincando, tigre. Você não é feio, não. Você é diferente. Você é bonito. É um tigre exótico. Não, mas esse tigre... Vamos concordar comigo. Olhem esse tigre aqui de verdade. E agora olhem esse aí. É um pouco diferente, não é verdade? É, mas eu não devia estar zoando. Provavelmente é a criatura que vai me devorar. Porque querendo ou não, ele é um tigre diferente. Parece uma mistura de cachorro, não é verdade? Mas ele ainda é um tigre. E se eu não quiser ser caçado por ele, eu vou ser caçado por aquilo ali. É, então eu prefiro enfrentar esse aqui, não é verdade? Mas será que eu irei vencer mesmo sendo um pequeno e fraco girino? Comentem aí. É, mas vamos para o ataque. Atacar. Ai, meu Deus. Ai, eu não devia tentar atacar. Me perdoe. Toma. Vou morder suas canelinhas. Toma. Toma a mordida do pequeno girino. Toma a mordida do pequeno girino. Ai, minha tela está ficando vermelha. Ele é muito forte. Eu acho que vai ser o meu fim. Corre, corre, corre. Nossa, minha tela está muito vermelha. Ai, mas eu não vou desistir. Eu vou acabar com você. Seu tigre estranho. É o seu fim. Meu Deus, eu explodi ele. E só sobrou a cabeça. Que é isso, hein? Eu vou aproveitar e vou me alimentar. Alimento. Já me alimentei da carne daquele tigre estranho. E eu ainda não cresci. Eu ainda estou bem pequenininho. Eu pensei que eu ia crescer assim que eu me alimentasse. Meu Deus. Eu cresci muito de uma vez só. Que isso, hein? E olha aqui. Eu só me alimentei já da cabeça daquele tigre. Porque o resto do corpo dele explodiu. A nossa Titanoboa Godzilla é muito forte. Opa. Parece que está começando a chover. E sempre que começa a chover no ar, que eu fico com medo. Sabe por quê? Porque estamos em campo aberto e rodeados de árvore. Para um raio atingir a nossa cabeça não demora muito. Que é isso, hein? Então temos que tomar cuidado para nenhum raio cair na nossa cabeça. Meu Deus. Caiu um raio ali. Mas pelo menos não acertou na nossa Titanoboa, né? E mesmo se acertasse na nossa Titanoboa, melhor acertar nela do que na gente na vida real. Então vamos lá. O que foi isso? Caiu um raio na gente. Minha tela está completamente vermelha. Mas melhor um raio cair nela do que em mim. Eu e minha boca grande. Caiu um raio em mim na vida real. Que isso, hein? Mas agora vamos continuar nossa missão. De acharmos alimento. Porque se eu quiser evoluir, eu tenho que me alimentar cada vez mais. Pera aí. Isso foi um rugido do Mecha Godzilla. Pera aí. Será que o Mecha Godzilla está vindo atrás de mim para me caçar? Para mim não crescer? Porque o Mecha Godzilla, a missão dele é caçar o Godzilla. E meio que eu sou um Godzilla, né? Só que é um Godzilla diferente. Porque eu sou uma serpente Godzilla. Opa, mas pera aí. Eu fiquei com medo agora. Que isso, hein? Será que o Mecha Godzilla está vindo atrás de mim? Será que ele vai querer me caçar e me devorar? Comentem aí. Mas eu não vou mentir para vocês, não. Eu estou com medo. Opa, mas espera aí. Esse rugido de agora não foi o rugido do Mecha Godzilla. Foi o rugido de um Godzilla filhote. Nossa, eu tenho que tomar cuidado. Porque os Godzillas filhotes costumam estar com muita fome. E se ele me ver, com certeza eu vou virar o alimento. Mas esse Godzilla deve estar longe. Ainda bem, né? Então eu não vou ser... O Godzilla filhote está bem na minha frente. E ele está me olhando. E ele está me olhando com cara de quem está com fome. E com cara de quem achou o alimento. Ai, estou cagado de fome. Estou lascado. Virei espetinho de cobra. Esse filhotinho está bem grande. Eu acho que... Virei espetinho de cobra. Ai, ele está me atacando. Mas espera aí. Ele me jogou uma luz. Só que essa luz não me machucou. Essa luz me curou. Mas eu sei que esse poder dele machuca. Será que me curou porque eu sou uma espécie de Godzilla? Eu não sei. Espera aí. E esse aqui, o nome desse Godzilla filhote é Minila. Minila. Você quer ser meu amigo, é? É claro. Ai, eu arrumei um amigo. Um filhote de Godzilla. Agora é meu amigo. Opa, espera aí. O seu barulho. O meu Godzilla. Oh, Minila. Eu acho que a gente deve sair daqui antes que esse Meca Godzilla apareça. Você não acha melhor? Você está me ouvindo, Minila? Vamos sair daqui logo, Minila. Olha esses barulhos. Ele deve estar muito perto, Minila. Vamos sair daqui. Vamos sair logo daqui, Minila. Meu Deus, o que está acontecendo? O Meca Godzilla apareceu. Não, Minila, não. Não. Ele apareceu. Vai, Minila. Você consegue. Ah, não. Não. Ele está machucando o Minila. Ah, mas eu sou pequeno. Não consigo ajudar ele. Não, Minila. Meu Deus. Ah, não, Minila. Não. Ah, não. Ele vai dar o ataque final. Deixa o Minila em paz. Não. Ele caçou o meu amigo. Ah, eu não acredito. Nossa, parece que eu estou evoluindo. Será que eu já vou evoluir para a minha forma final? Comentem aí. Minha tela está clareando. E peraí. Eu evoluí. Só que não para a minha forma final. E olhem nisso. Eu ganhei barbatanas agora. Mas agora você vai se arrepender, Meca Godzilla. Você não devia ter caçado ele. Olha ele. Tadinho. Ele foi caçado. O meu primeiro amigo Godzilla. Ele era apenas um filhote. Mas esse Meca Godzilla não tem coração. Ele caça qualquer um. Mas agora você vai pagar caro. Eu posso não ter evoluído para a minha forma final. Mas você vai pagar pelo que fez. Com o meu amigo. É o meu poder não ter ver feito. Agora é minha vez. Te amargar. É a impressão minha? Qual é esse Meca Godzilla falou comigo? É a impressão sua. Você é louco e burro. É. Peraí. Vocês também ouviram ele falando, né? O Rex não ouviu. Mas eu ouvi. Eu acho que você está surdo, hein Rex. Não é que eu estou surdo. É que você que está usando o fone, né? Eu não estou ouvindo. É verdade, né? Mas vocês ouviram ele falando. Que isso, hein? É. Mas eu acho que agora ele vai me atacar. Meu Deus. Minha tela está muito vermelha. E o corpo do menino assumiu. Durante esse ataque, ele devorou aquele corpo. Eu não sei como. Porque ele é feito de ferro, né? É. Mas eu não acredito. Você devorou o meu amigo. Ai. Os meus poderes não têm efeito nele. E olhem isso. Minha tela está completamente vermelha. Eu acho que é o meu fim. Eu não vou conseguir vingar o meu amigo. A impressão minha é... Eu estou vendo meu coração pulsar. Meu Deus. Olhem isso. Meu Deus. Olhem o nosso tamanho. Será que desbloqueamos algum poder novo? Mas eu só digo uma coisa. Você vai pagar, Mecha Godzilla. Por ter caçado o meu amigo menino. E atacar. Eu acho que ele não gostou muito que eu ataquei ele. Ai, meu Deus. Ele é muito forte. Mas batalhar. Toma. Morde, morde, morde. Eu estou mordendo as canelas dele. Mas ele é feito de ferro. Meu veneno não está fazendo efeito. Ai, ele está ativando o super poder dele. Não, não, não. Morde essas canelinhas. Morde. É... Azedou. Ele é muito poderoso. Não! Ai, ai, ai. Não! Ele está me explodindo. Ai, não! Ai, meu Deus. Eu tenho que me afastar dele. Minha tela está muito vermelha. Ai, eu estou muito fraco. Ai, eu acho que vai ser o meu fim. Mas espera aí. Vocês estão vendo aí na tela aparecendo escrito evoluir? Mas eu já não evoluí. Eu vou evoluir para o quê? Mas vamos apertar. Meu Deus, eu cresci mais ainda. Agora sim, eu sou uma verdadeira serpente godzilla. Então vamos dar o nosso ataque final. E vencamos! Eu vinguei o meu amigo menila. Que ele descansa em paz, tadinho. Era tão jovem. Um godzilla tão jovem. Que ele descansa em paz. Ah, comentei. Vai em paz, menila. Tadinho desse filhote godzilla. Mas vingamos, evoluímos para uma serpente godzilla. E destruímos esse meca godzilla. Mas espera aí. Você está assistindo o vídeo até agora e ainda não se inscreveu? Se inscreva aí. E caso já for inscrito, não se esqueça do like. Mas agora fique com esses próximos vídeos épicos do canal. E não se esqueça de comentar. Vai em paz, menila. Que ele descansa em paz. Fui. E não se esqueça do like.